Fala povão, deixa eu arrumar o webcam aqui no lugar, beleza, se preparem porque vai ter cutscene até não aguentar mais meus amigos, nós estamos indo para a reta final do jogo, pera um pouquinho, caramba o webcam está torto aqui, e parece que ela está mais afastada de mim do que o normal, é porque o webcam está um pouquinho para trás mesmo. Beleza, só que agora ficou um pouquinho desarrumada, beleza, assim está até melhor, eu vou fazer o possível para resumir para vocês o que está acontecendo, mas não vou ter como traduzir aos detalhes, as cutscenes que nós vamos ver agora, porque vão ser muitas e longas, então vamos, tá, agora com um pouquinho mais de iluminação melhorou, Então, daqui, é, eu fiquei dando voltas aqui, como eu falei para vocês, né, vamos ver como é que eu deixei a situação, é, quadrado, e cara, nem eu tenho como ver, a janela ficou grande. A Fiori está no level 100, o Emerson está no level 97, a Anne no nível 95, a Helia está no nível 100, o Fidel está no nível 99, a Mickey no nível 99, o Victor no nível 97. Muito bem, foi assim que nós terminamos o nosso, a nossa upada, talvez, se o jogo permitir, entre a próxima do jogo e a última, se o jogo permitir que a gente upe, talvez eu pegue o nível 105 ali para o pessoal, Mas, vamos agora entrar aqui nas opções, vamos aqui nos itens-chave, e na tela de itens-chave, peraí, eu ganho algum item especial? Não, né, na tela de itens-chave tem o, tem esse comunicador para a gente voltar para a nave. Vamos voltar e seguir a história, e é assim mesmo que a gente tem que voltar, não há outra maneira, não tem um teleporte em algum ponto do cenário para voltar. Ainda bem que ali na, dentro da dungeon tinha, tinha uns itens, uns negócios para voltar a energia, né. Ih, cara, tem cena de conversa aqui, isso não foi traduzido, mas vamos fazer agora, né, para não precisar fazer mais tarde. Deixa eu ver, aí a tradução fica com vocês, tem duas conversas aqui para a gente fazer. Uma está ali à minha direita, a esquerda, na verdade. De novo elas duas? Nós já tínhamos acompanhado uma conversa delas duas, né. Que isso, Mickey? Está olhando muito de perto, hein. O engraçado é que como o jogo não tem, não tem uma boa programação de expressão dos personagens, então, pô, a Mickey está demonstrando muito interesse em alguma coisa, e a Annie nem está reagindo, cara. Tá, outra conversa é aqui? Não, aqui está a Fiore. Sempre vale a pena parar um pouquinho perto dela para ver. Ih, pera aí, outra conversa está aqui embaixo. Ah, olha só. Não é a primeira vez que a gente vê o Emerson conversando com a Hélia, né. Deixa eu aproveitar essa ceninha, pessoal. Que referência é essa que está na mochila, nessa mochilinha nas costas do Emerson? Se alguém souber que referência é essa, por favor, coloque aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Beleza, terminou a ceninha de conversa, essas aqui não tem tradução, então, vai ficar a cargo de quem souber inglês. Vamos direto para a The Bride, né, a ponte. Muito bem. E agora eu vou resumir para vocês o que vai acontecer. Cara, é uma cutscene gigantesca. Depois dela nós vamos poder andar um pouquinho pela nave, acho que vai liberar mais cenas de conversa e aí vai ter um pouquinho mais de cutscene. Então, vambora. Chegamos. Qual é a situação? É, ele está dizendo que algumas naves de Cronos estão vindo na direção deles, mas ainda vão demorar algumas horas para entrar em contato. Aí o Emerson está se perguntando, por que será que eles precisam de quatro naves, hein? Opa, tem uma transmissão de Cronos direto aí para eles. Pode colocar na tela. Põe na tela! Eu quero imagens. Esse aí é o Presidente Mutau, o Presidente de Cronos, cara. Todo mundo na nave está maluco agora. O que é o Presidente de Cronos? Notem que o pessoal bateu continência, mas o Fidel está cumprimentando ele da maneira que cumprimenta no exército dele. Que legal. Cada um cumprimenta do seu jeito, né? Agora o Presidente está falando que é uma honra conhecer o capitão da nave, o Emerson. E o Emerson está perguntando a que deve a visita do Presidente de Cronos, né? Bem, o Presidente agora vai falar que o General Alma, né, cara? Ele se envolveu com um grupo de mercenários, de bandidos por aí. E ele está querendo aplicar um golpe de Estado dentro do próprio grupo Cronos. Tem o que é óbvio, né? Ele é comandante militar, ele conseguiu ganhar grandes poderes, agora ele quer tomar o poder dentro do próprio grupo dele. E aí o Presidente está dizendo que não é uma boa ideia para eles, né, cara? Entrar em guerra contra a federação e ao mesmo tempo entrar em guerra civil dentro do próprio grupo deles, né, cara? E que isso com certeza não vai dar certo. Então ele está querendo perguntar se o grupo da federação poderia oferecer auxílio para eles, né, oferecer ajuda para combater o General Alma e o grupo que ele formou, né, para tentar tomar o poder, dar um golpe de Estado e destruir a federação ao mesmo tempo. Aí o Emerson está dizendo, olha, eu concordo com você, eu vou mandar essa informação para os nossos superiores o mais rápido possível, só que eu não posso garantir as respostas deles, a resposta, né? O Presidente está agradecendo pelo esforço. E a partir de agora o Emerson vai enviar essa petição de auxílio do Cronos para os superiores dele. Bem, nesse momento, o Emerson pediu para a informação ser mandada, né, e ele está indo tirar um descanso agora. Nós também temos que descansar porque, se vocês pararem um pouquinho para lembrar, a gente já deve, os personagens aqui já devem ter dado umas 5 voltas em lugares diferentes sem dormir, cara, loucura. Tá, para onde é que eu vou agora? Será que, ah, agora, agora é uma ceninha de conversa aqui entre o Emerson e o Victor. Que o Victor está em dúvida se devem confiar ou não nos caras, né? Mas não tem o que fazer nessa situação. Se a gente não tomar cuidado com a tecnologia que nós temos em mãos, planetas inteiros podem ser destruídos, né, cara? Seriam centenas de milhões de mortos. É, peraí, pessoal, eu vou ter que pausar rapidão aqui a gravação, peraí. Beleza. É, agora, agora que eu tive que parar, fui interrompido aqui, agora a linha de raciocínio já era, né? Mas essa discussão que eles estão tendo aqui é justamente sobre confiar ou não nos caras. Não tem o que fazer, cara. Não temos como saber se o presidente de Cronos está mentindo, ou se ele está junto com o General Alma armando para a gente. Não tem como saber. Será que agora já podemos voltar lá para a ponte? Muito bem. Deixa eu ver, eu acho que é nesse ponto aqui, deixa eu ver, vamos lá para a parte do teleporte? Vamos ver se liberou algumas ceninhas de conversa a mais para a gente. As naves de Cronos estão às sete horas daqui, então é por isso que tem esses momentos em que nós podemos ver se tem alguma coisa para fazer dentro da nave. Eu acho até que nesse momento aqui o jogo deve permitir que a gente teleporte para alguns planetas para poder upar, não sei. Talvez permita, talvez não. Voltamos. Tá, agora ele está falando que quando a gente for receber os caras lá de Cronos, a gente tem que receber eles com as boas-vindas porque eles são diplomatas também, né? Muito bem. Agora ele está avisando para o presidente que os caras ainda não responderam. Ele ainda não recebeu uma resposta lá dos comandantes. Aí o presidente de Cronos disse que não tem problema porque tudo leva um tempo, né? Só que nesse exato momento o comandante o comandante apareceu. E nós estamos diante do comandante da federação e o presidente de Cronos. Caramba, hoje a gente só está recebendo ligação de gente importante, hein? Então os caras estão se cumprimentando, beleza? E apesar de toda a situação que está passando é melhor ir direto ao ponto, né? Então o comandante vai dizer agora para eles qual é a resposta do conselho da federação galáctica. E a resposta da federação galáctica é que eles estão de acordo e que a melhor coisa que se tem que fazer nessa situação mesmo é manter a paz, né? Então eles estão... Eles vão oferecer auxílio ao grupo de Cronos, né? Para combater o... Para dar suporte para combater o General Alma, né? E o grupo... E o grupo de malucos que ele juntou lá para tentar conquistar o universo. No caso não é nem mundo, né? Universo mesmo. Presidente de Cronos está agradecendo. E agora... E agora... O... O comandante... O comandante também disse que... Já que... Já que a nave mais próxima da federação é a nossa, né? Então inicialmente nós é que temos que dar o apoio para o presidente de Cronos. E parece que nesse momento o Emerson acabou de aumentar a patente dele, hein? Acabaram de botar o cara uma patente acima e... E como presente por ele ter subido essa patente ele já vai para uma missão suicida. Tá perfeito. É claro que o Emerson aceitou, né? A missão de dar apoio para eles. Ele vai passar... Ele vai passar as missões... A missão para o... Para o... Emerson e quer que ele leia detalhadamente, né? Com atenção os detalhes da missão que ele vai passar nos computadores. E o comandante da federação acaba de desligar. A partir de agora o Emerson e o presidente de Cronos vão trabalhar juntos. E o presidente de Cronos vai começar a passar algumas informações para a gente sobre o... O General Alma, né? E sobre o lugar onde o General Alma está escondido. Bem, aparentemente o General Alma está escondido num cinturão de asteroides. Realmente não tinha um lugar mais perfeito para alguém se esconder, né? Já que o próprio local já dificulta muito a entrada de qualquer um. Então ele vai passar... Ele vai passar para a gente as coordenadas do local para que a gente possa tentar ir lá. Claro que... Se possível, né? Tentar terminar essa situação de maneira pacífica. O que é bem difícil de acontecer, né? Vamos ser bem honestos. Cara, imagina o que não está passando na cabeça do Presidente de Cronos agora, velho? Com a treta que o General dele arrumou. Muito bem. Ele vai passar os dados para a gente e vamos começar a nos preparar para a missão. Agora que começa os preparativos para a gente ir até o local onde o General Alma está escondido. Para a gente tentar resolver essa situação de uma vez por todas. Mas lembre-se que algumas naves inimigas estão vindo para cá, né? Eles estão vindo ao nosso encontro. Lá no começo eles falaram, né? Que tinham quatro naves. Então, essas naves ainda estão chegando aqui enquanto a gente conversava com o General Alma. Opa, o General Alma não. A gente conversava com o Presidente de Cronos. O General Alma vai ser depois. Deixa eu ver aqui. Não tem para onde ir, né? A Cutty cortou a cena mas a gente voltou para o mesmo ponto. Parece que tem uma transmissão sendo feita. De quem? Não está se identificando. É ligação a cobrar. Você vai atender? Tá bom, põe na tela aí o que eu posso fazer. Quem é, velho? Ih, rapaz! Ah, eu me alegro de ver que você está vivo, Capitão. General Alma em pessoa? Graças a vocês agora eu vou poder realizar meu sonho de lutar contra vocês pessoalmente. Tá, agora vai começar uma discussão entre eles aqui porque o Emerson vai tentar vai tentar diplomacia, né? Tentar acabar com isso logo com diálogo e passividade evitar a guerra só que o General Alma ele já está revoltado, né, cara? Para o General Alma a maneira como a Federação trabalha com o Kronos era praticamente escravizar o pessoal do grupo de Kronos. Por isso que ele começou tudo isso. Ele considera que o pessoal da Federação são um bando de traidores. E por isso que ele quer passar todo mundo, não tem? ele praticamente ele está se colocando na posição de vítima aqui. E obviamente ele não vai aceitar acabar com isso de maneira pacífica. Então para ele pedir para pedir para terminar com tudo isso aqui em paz e acabar com essa possível guerra é uma brincadeira de mau gosto, cara. E no final ele termina dizendo que vai usar nossos corpos para construir um farol em nome da nova Kronos. Ele acabou de confessar que para ele até o grupo atual de Kronos não serve, né? Ele vai criar um novo grupo do nada. é, não é à toa que o presidente de Kronos pediu a nossa ajuda, né? Porque o cara está tão maluco que ele quer destruir até o próprio grupo dele, cara. Qual é a localização? Bem, parece que ele está num cinturão de asteroides no mesmo lugar que o presidente de Kronos passou as informações, né? Vamos lá. Ele está com um grupo de rebeldes como o pessoal chama. Opa. O Emerson se levantou, rapaz. Agora é treta. Tá, agora ele está mandando a gente se preparar, né? Seja qual for o fim que nós teremos nessa missão esse fim vai ser amanhã de manhã. Então, esse aqui é o ponto do jogo onde é para a gente dormir, né? Eu acho que nesse ponto do jogo aqui, eles vão a gente vai poder a gente poderia sair da nave e dar uma upada em outros lugares, cara. Eu acho que a partir desse ponto aqui a gente já pode, hein? Espera um pouquinho aí. Cara, o Emerson já está com 26 mil de HP. O Victor está com 30 mil. Pelo menos a Helio está com 28. Eu upei bastante. Eu espero que essa upada que eu dei aqui ajude. Deixa eu ver. Agora eu acho que a gente tem que ir lá para a sala do teleporte porque vai ter mais algumas ceninhas de conversa. Eu falei que esse vídeo aqui ia ser só cutscene, pessoal. Ainda bem que pelo menos eu posso resumir um pouquinho aí, ó. Mais ceninhas de conversa para a gente fazer. Muito bem. aqui tem mais duas ceninhas. Cadê o mapa? Beleza, tem uma bem ali na frente. Bem aqui, na verdade. A Annie e o Victor conversando. É, essa conversa não teve nenhuma tradução, então eu não posso fazer nada. A câmera está mudando de ângulo de um jeito estranho, cara. Vamos deixar essas ceninhas rolarem aqui só para deixar registrado, né? Isso também pode aumentar a afinidade com os outros personagens. Beleza. A outra cena está lá, lá perto da janela. É a Mickey e o Emerson. Não, o engraçado é que vocês estão batendo o papo do lado de dois funcionários, aqui, né? Nossa, a conversa de vocês é bem confidencial. O engraçado é essa roupa, a roupa que o Emerson e a Annie usaram para poder andar entre o pessoal do planeta, que não é praticamente uma roupa normal para eles, mas eles pegaram umas roupas bem exageradas, hein? Enquanto o pessoal está batendo o papo aqui dentro da nave, a nave está indo em uma velocidade, meu amigo. Ué? Ah, o negócio demorou para desaparecer, eu achei que tinha mais ceninha. Deixa eu ver. Vamos dar uma volta por aqui, nunca se sabe, né? Deixa eu ver, peraí. Vamos tirar logo essa dúvida para algum dia que vocês forem jogar, É, esse é o ponto do jogo em que você tem a chance de sair e dar uma upada. Esse é o momento, meus amigos. Deixa eu ver para onde que a gente vai agora. Será que vamos voltar lá para o The Bright, né? A ponte. E aí, tem alguma coisa aqui? Parece que não. Eu tenho que me lembrar agora para onde eu tenho que ir aqui. Tá, em caso de dúvida, em Star Ocean, vá dormir, meus amigos. Dormindo, o tempo passa. Engraçado é entrar no quarto com a multidão toda, né? Tá aparecendo o quarto de... Hã? Ah, o jogo tá avisando, né? Se você for dormir, não vai ter volta. Opa! É, realmente, era o momento de voltar e upar, mas eu já fiz isso antes do vídeo, então, espero que estejamos preparados. Mas como eu vou salvar antes da gente ir para a próxima etapa? É... Não sei se o jogo vai dar uma chance de eu me preparar antes, né, cara? Não, pior que não. Pior que não. Eu vou salvar antes da gente teleportar. E o teleporte vai direto para o... O teleporte vai direto para a continuação do jogo, então não vamos ter... Hã? Para onde que eu fui, cara? Eu teleportei para onde aqui? Ah, eu fui para a enfermaria, velho. Eu fui para o hospital da nave. Não é aqui? Não é. Ih, rapaz, eu estou perdido aqui. Teleporte, vamos ter que visitar todas as áreas. vai que a Hélia está querendo se jogar lá do negócio da estação de novo. Ah, que bom. É bem ali na Mickey que é a continuação. Vai que a Hélia está fazendo drama de se jogar lá onde a nave pousa de novo, né? Bora! Mais uma da... Essa cena eu não vi, cara. Mas é uma cutscene normal pelo que eu estou vendo. Vamos esperar essa cutscene acabar. aí a gente volta lá para The Bride. Ih, caramba. Coçando o olho aqui. Mas provavelmente eles estão conversando sobre a possibilidade de não voltar, né? Já que eles estão indo... Eles estão indo para um lugar que... Eles estão indo para uma batalha que provavelmente eles podem não voltar, né, cara? Sempre ao risco. me desculpe. Não me 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 Isso é difícil, né? Eu sempre estive ao lado de lá. Se eu for deixar, eu não vou me desculpar. Eu sei. Amanhã, eu vou fazer o seu trabalho para a área, então... Olha o save lá atrás. O save anulado, cara. Uma das coisas que dá mais medo para jogador de JRPG, hein? Quando o save está desabilitado. Você sabe que a situação está feia. Será que essa aqui conta como a última ceninha de despedido dos dois, cara? Tipo, a última cutscene antes da batalha final? Porque no Star Ocean... No Star Ocean 4, se você fizesse todos os... Todos os eventos para aumentar a afinidade, rolava um beijo entre o... O Eddie e a... E a Japinha lá. Não lembro agora o nome dela, cara. Eita! Agora aqui, eu acho que não vai rolar não, porque os personagens desse Star Ocean são muito certinhos, né? Tá. Essa parte aqui é o... O presidente de Cronos estava tentando convencer o General Alma a não lutar, né, cara? Mas o General Alma está chamando ele de covardão. E dizendo que ele não tem força suficiente para fazer o que é certo. Que eles estão tentando escravizar o nosso grupo. E que ele não... Cara, ele está querendo acabar com o grupo atual de Cronos. Destruir a federação. E começar o novo grupo de Cronos. New Cronos, né? Estava na cara que vocês não iam conseguir terminar isso de maneira pacífica, porque senão ia subir os créditos aqui. O jogo acabava, né? Agora o Emerson, ele vai pedir para o... Ele vai pedir para o... Para o capitão tirar a nave dele de perto e mantendo uma distância segura. Para que eles possam lutar melhor, não tem? Eu acho que nesse momento... A nave dele está sozinha ali, né? As três naves de Cronos chegaram. Quando eles tinham falado que três naves estavam... Estavam vindo quatro. Só que agora três delas se prepararam para a luta. E vai começar mais um daqueles combates que não... Que poderia ser uma cutscene. Com as naves voando e se explodindo. Mas a gente vai ter que assistir a cutscene apenas na telinha, velho. As naves da... As naves de Cronos estão vindo dar suporte para a gente, mas... Como o presidente tinha falado anteriormente... O problema da... O problema das forças de Cronos, né? A força do General Alma e os rebeldes... Não é a quantidade de naves que eles têm. O problema é a força de... O poder de fogo das naves deles, que é muito alto, não tem? Essa é a diferença. Os caras se equiparam muito bem para começar as batalhas. E agora eles vão começar a batalhar contra três naves ali, cara. Ih, rapaz. Ih! Já está dando ruim, hein? Tá, o escudo deles conseguiu... Cara, olha as naves dos caras... É, bem, a gente está com umas naves de suporte ali... Do que o presidente de Cronos mandou. Então está uma troca de tiro dos dois lados. Olha o fuzilamento, cara. Só que o escudo deles conseguiu absorver todo o dano. Ainda assim... A situação está tão ruim, cara, que o pessoal está ficando com raiva. Estão começando a discutir. Porque não tem o que fazer. Eles não tem como chegar no cinturão de asteroides com esse monte de nave aí... Poderosa, tampando o caminho, né? Aí o Fidel teve a brilhante ideia, né? Por que a gente não vai direto no General Alma? Pegamos a irmã da Helia... E quando a gente pegar ela, ele não vai ter motivo para lutar... E as naves vão parar de nos atacar. Aí o... O Emerson falou para ele... Cara, é fácil falar. Mas como é que a gente vai atravessar tudo isso aqui? Eles estão dentro de um cinturão de asteroides, cara. E o General Alma está só dando as ordens lá de dentro do cinturão. Lá de maneira segura. Só que a Anne detectou o poder mágico que o General Alma está usando da irmã dela, não tem? E ele criou uma barreira para se proteger usando a mesma... A mesma simbologia que a Helia. Então, há a possibilidade que a Helia use o poder dela para abrir a barreira... Que o General Alma colocou na frente. Cara, eles tinham chegado numa situação aqui que não tinha como... Passar por toda a força militar do General Alma, não tem? Então, a única chance que tem agora para a gente conseguir passar... É se a Helia conseguiu usar os poderes dela... Para tirar a barreira... Claro, a Helia já começou com aquele drama de... Eu não sei usar o meu poder e blá blá blá... Mas aí o pessoal... Aí o Fidel já chegou dando a pressão nela, né? E é, você não vai... Você não vai lutar para a gente salvar a sua irmã? Ela... Claro que eu vou fazer o meu melhor. E nesse exato momento... Nós... Cara, isso está me lembrando o Star Ocean 4, cara. Quando a gente ia morrer lá tentando entrar em noques obscuros... E nós fomos salvos pela... Pela Lin Li, lembra? Que tinha colocado barreiras na nave, barreiras mágicas. Simbologia. Nesse exato momento... Nós estamos apostando no poder espaço-temporal da Helia... Para abrir por um segundo a barreira dos caras... E conseguir invadir a nave deles. Tá, agora... O Emerson e a Annie estão conversando sobre... Sobre... É... A tecnologia que eles estão usando precisa de uma espécie de ser vivo, né? Por isso que... Essa foi a informação que o Cronos conseguiu naquele monolito... Lá do vídeo passado, lembra? Que quando nós levamos a Helia lá... Ela também pegou toda a informação... Pois é... Aparentemente o Cronos já tinha levado a Faria naquele lugar e pegou a informação... E para ativar essa tecnologia que eles pegaram naquele monolito... Monolito não, né? Aquele círculo de pedra... Eles precisam de um ser vivo... Então foi muita sorte a Helia ter caído naquele planeta e encontrado o Fidel... E ficado ligado ao Fidel... Isso fez toda a diferença... Porque senão... Eles não teriam conseguido chegar até onde chegaram, não tem? A Helia não teria ajudado eles... Ela não teria nem sentimentos nessa altura... Olha... Eu vou... Eu vou ver essa... Eu vou conferir a loja aqui... Não, não... Aqui é só... Opa, peraí... Eu acho que eu gastei item ali... Vamos repou os itens... Que essa aqui vai ser a nossa última chance... Opa... Aqui tem 10... Revive... Ah, tá... Eu acabei usando itens de... Ressuscitar em algumas batalhas atrás... Mas isso aqui é cura... Não, eu não uso muito não... Os itens de voltar à vida eu tô cheio, né? Muito bem... Vamos ver se tem alguma arma aqui... Mas eu sei que lá no... Dentro da base do Cronos, quando a gente entrar... Tem um vendedor lá que vai vender... Armas atualizadas pra gente... Ah, esqueci de falar... Eu esqueci de falar que eu fui na parte de criação de itens... Eu fui na parte de criação de itens e... E eu consegui fazer armas novas pra alguns personagens... Principalmente pra... Pra Fiore... E acho que fiz uma nova arma pro... Pro Capitão Emerson e o Victor, não tem? Eu fui... Cara... É... A parte de criação do jogo só coloca pontos de interrogação, cara... Você não sabe o que você vai fazer... Eu fui na parte de criar armas e fui criando algumas... Aí... Apareceram algumas armas boas lá pra eles... E... Já tá equipado... De qualquer forma, cara... O... Ainda vai ter um pouquinho mais de cutscene no próximo vídeo... E... O último... A última catedral que tá faltando a gente passar... Lembrando que eu não mostrei a catedral de gelo... Porque eu já passei ela em off... E era praticamente a mesma... A mesma formação de inimigos da catedral anterior, não tem? Foi uma repetição praticamente, o mesmo chefe... A última catedral tá dentro dessa dungeon, cara... É estranho... Eu espero que ela apareça... Porque nós vamos ter que passar a catedral no meio da... No meio do momento que a gente vai passar na dungeon... Eu acho que vou ter que dividir a próxima dungeon em dois vídeos... Por causa da catedral, não tem? Então... Deixa eu ver aqui o ângulo... Bom... Não! Esse deve ser o ponto mais difícil dos meus vídeos, cara... Aê! Deixa eu parar aqui... Chega mais perto... Não se me... Nossa, já foi... Beleza... Aqui já tá bom... Então, é isso aí, povão... Valeu que acompanhou até aqui... Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho... O link tá aí na descrição... E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal... Valeu, povão... Fui! Tchau! 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 Tchau!